Com a parte do exemplo do tutorial, como na parte da pista em saída, que agora já foi cotejada, colocarei então em DEP ARR, que seria Departure Arrival, e temos aqui DEP ARR, os ICAIS de Saída, Origem e Destino, o colocaremos aqui em DEP, no caso, para colocar a nossa saída. Temos aqui 1 barra 12, ou 1 barra 12, aqui mostra que temos uma, estamos na primeira página e temos 12 páginas de saída. Então minha página será até a rasa, no caso, por área alfabética, temos aqui, RASA 1, como cotejado, Transição MOTOBI, eu coloquei MUT, mas a MOTOBI está disponível. A saída aqui está pela 02, da esquerda, tem alguma coisa errada aqui pela saída cotejada. Eu farei o seguinte, vamos ver se tem alguma saída MUT, o MUTOBI mesmo, deixa eu ver aqui, a saída MUTOBI MUTOBI ECO executa, voltando aqui, temos a saída MUTOBI ECO, vou perguntar aqui para o controlador se eu posso fazer essa saída, se autoriza. autoriza para não dar nenhum problema também conforme a saída que será diferente, chamarei aqui agora o controlador e para ver aqui o que podemos fazer, controle, o Golno 503 estava aqui vendo a saída Rasa 1 que não está disponível pelas 2-0 da esquerda, o senhor autoriza a saída Motobi Eco, se for possível para o Golno 503? 5-0-2, vou copiar a saída do Golno 503 Afirmativo a saída Motobi Eco, o Golno 5 0-3 O 5-0-3, mas isso aí não existe, ok? A motópole é a transição. A raza 1 usa ela como transição. Então, a raza 1 pega a mairope, por exemplo, a pobre, que é essa transição, e aí pega a abeliste 64. Ela não existe como saída, ok? Ela existe como transição. E ela faz parte tanto da raza 1 saída pela 20, como faz parte da raza 1 saída pela 2, que não era nada. Ok? Se a gente, senhor, é que vendo aqui pro computador de bordo, o AIRAC IONO 008, temos aqui na página CID, ou no caso saída, selecionada B0, temos a Tiro 1, Porto 6, Motobi Echo, Kinal Echo, e assim por diante. Então, é, colocarei só a raza 1 sem transição, saindo pela 20, e farei os procedimentos até a Motobi Echo, colocando manualmente, se possível, senhor. Desculpa pelo engano, é, como está marcado como saída aqui, Motobi Echo, eu achei que também estaria disponível em outros AIRACs, que estão com no 0, 08. E aí, esse, esse problema, é um problema que eu sou, frequentemente, com o AIRAC, me ensina em Cristóvão Coreia. Esse site não existe. Não é um grande problema, não. Porque, pode ser, quer dizer, pra mim, eu não posso desautorizar uma saída que não existe, mas se ela existe aí no, 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 no computador, não é a PMC? Como está, eu coloco, vamos ver o que é que vai dar saída, tá bom? Mas não tem a saída pra mim, como eu, a raza 1, não entrou o sabotório, quer ser a minha saída. Agora, ela não pode fazer a sua configuração, porque, o que acontece? Quando a gente tem entrada na energia, o Motobi, que é, fixo de entrada, e isso parece que vai acontecer, então, eu vou procurar. Sim, senhor, agradeço muito, até, pela ciência também. Eu, é como eu não entendo a diferença, por exemplo, que eles aplicam nessas saídas, que, parece, pelo que eu vi, também não existe, nem por cartas. É, procedendo aqui, só umas informações, quanto a essa saída, se caso algum outro comandante tiver, também, esse mesmo problema. Temos aqui, a primeira, é, 410 pés, 2.500 pés, como, transição, e depois, índia, hotel, e, Motobi. Aí sim, seguindo o, pelo bisque, 64, até, vitre, e procedendo a chegada, para, Congonhas. Caso algum outro comandante possuir esse problema, igual meu, só para o senhor também tivesse disponibilidade dos fixos que ele passa, caso não te atrapalhar no tráfego também. Muito obrigado, gol no 503. Bem, como podem ver, os Airac estão com as saídas, assim como diz o controle, errada, eu não conheço essa saída, Motobi Eco, como ela deu certo aqui, o certo era rasa, mas como puderam ver, ela só tinha disponível pela 02, então, manterei essa saída, Como vemos aqui na página, desculpa, acho que eu fui muito rápido aqui, voltando para a página RTE, temos aqui a primeira página, vamos dar next page, segunda página, temos Motobi aqui, colocaremos então a Upper Whisky 64 como suicidada na rota, E a UITRE, como último fixo para a saída. Muita gente que não gosta de ficar clicando aqui, temos disponível também o botão aqui em cima, o Keyboard, que ativando ele, que eu não estou aceso agora, podemos digitar pelo teclado mesmo, normalmente, e voltar ou apagar pelo Backspace. Mas, como eu tenho o costume de ir pelo mouse, e evito erros também, né, para o mouse, eu tenho o costume por ele, e por isso, estou indo ao tutorial com ele. Então, a chegada será, conforme, a pista em uso em Congonhas, como temos aqui a 15 graus, 150 graus, com 4 nós, a chegada será, litre 1, para, nossa, barulho aqui na boca, aparelho atrapalhando, desculpa, a litre 1, para a 17 da direita de Congonhas, Então, vamos colocar o litre 1, como selecionado aqui, e, ILS 17 direita, via hotel 2, executa, vamos, ir para, pan, aqui, ou, pln, para, visualizar melhor a rota, e, avançando por aqui, com o next page, ou, dando step aqui, que vai avançar, lá, fixo por fixo, E, e, next page, vai avançar, vai avançar, aí, uma, uma página inteira, como vemos, o, as vezes, ele dá esse problema, podemos apagar desse, seguinte modo, que, não há problema, também, também, não, não vai atrapalhar na rota, e, nem no voo, apagando assim, Ah, temos aqui o, IES, vou apagar esse, IES aqui, vou apagar esse, IES aqui, vou apagar esse, IES aqui, vou selecionar esse, IES, voltar e colocar aqui, nesse lugar, executando, Vamos tirar aqui, vamos tirar aqui, o zoom, vemos, que temos, até, rede, fazer uma curva, para, final, da, 17 direita, como, nossa, chegada, para, com, conheço, Então, vamos, como, já temos aqui, tudo pronto, na parte, da rota, saída e chegada, vamos, ir, na página, RTE, e, darei, continuidade, ao vídeo, Desculpa, a perda do tempo, quando, quanto, ao, controlador, né, quanto, a, a, saída, mas, é, sempre, importante, saber, também, Eu, não, sabia, dessa, parte, da, saída, o, controlador, me, explicou, bem, então, vamos, ver, aqui, no, que, que, vai, dar, até a, parte, 3, do, vídeo, muito, obrigado,